Transição no seu vídeo, então tá no canal certo, é o seguinte, você que usa já o InShot, a dica é, abra aí o InShot no seu celular, se você não tem esse aplicativo, o link tá na descrição do vídeo, e é o seguinte, você quer fazer um vídeo bonitão, só que tem momentos, tem partes no seu vídeo, você quer colocar uma transição marota, uma transição bacana, uma transição moderna, pra dar aquele tchan a mais no seu vídeo, agora o InShot traz, pelo menos pra versão Android, coisa que não tinha transição. Na versão do iPhone, tem transição, Android não tinha, agora tem, beleza? Então, quer um aplicativo pra colocar transição, pra editar o vídeo topzera, InShot, beleza? Vamos lá, clicou aqui, ó, entrou no aplicativo, essa carinha que tu vai ver, clica em vídeo, ele agora salva alguns vídeos aqui, pra você trabalhar depois, os rascunhos e tudo mais. Vamos lá, novo, a gente vai pegar um vídeozinho aleatório no canal, por canal não, no celular, então vamos pegar aqui, esse vídeo aleatório aqui, daqui, daqui do Porchat Zitro, vamos pegar esse vídeozinho aleatório da menina fazendo aqui o tratamento do cabelo dela, e também esse vídeo aqui, da menininha fitness, vamos adicionar, adicionou? Ó, ó a maravilha, meu, aquilo que é isso, meu, falar sério, hein, Barsinha? Então, como que a gente faz pra colocar transição? Tô aqui mexendo no vídeo, os vídeos estão aqui na minha timeline, na linha do tempo, tô passando aqui por eles, e o que que acontece? Quando eu passo aqui pelos vídeos, tem a intersecção entre um vídeo e outro, então nesse meiozinho aqui, eu tô vendo, opa, aqui tem um vídeo, aqui tem outro, clico aqui fora, tô vendo eles aqui. Se eu clico no vídeo, eu tenho essa opção de movimentar ele, eu não movimento direto na timeline, ele abre essa outra, essa outra telinha aqui, e aí você consegue mexer, tá bom? Então, movimentar o vídeo, colocar os trechos que você quer, ou pra frente, ou pra trás, por aí vai. É isso que eu quero? Clico aqui fora. Mas aí eu tenho essa intersecção entre um vídeo e outro, tem esse ícone aqui, entre o vídeozinho e outro, aquele daqui, que tu tá vendo a bolinha aqui mexendo, tá vendo? Clica nele, cliquei, o que que vai acontecer? Transição. Pronto, alegria do jogo. Ó, transição. Tá, tudo em paz? Tá, tudo em paz? Parece a transição, parece a transição. Tá, tudo em paz? Tô louco, meu, olha a transição, cara. Tá, tudo em paz? É isso, pronto. Colocou a transição, meu? Tá, tudo em paz? Confirmou? Tá com transição aqui nesse vídeo, ó. Solta o play. Tá, tudo em paz? Tá, moleque. Transição, moleca, vamos lá. Tem mais qual vídeo, tem mais qual vídeo, tem mais qual vídeo? Aqui, transição. Aqui, por final, tem o vídeo da menina ali, cuidando do cabelo. Vamos pro final, ó, encontrei, encontrei. Um detalhe que eu ainda acho que o InShot tem que melhorar, que é que quando eu faço movimento de pinça aqui, ele poderia, como tem alguns aplicativos de edição de vídeo já fazem, é eu conseguir aumentar e diminuir a minha timeline, a visualização da minha timeline. Isso o InShot ainda não faz, mas creio que em breve, nas próximas atualizações eles vão fazer, porque isso quebra maior galho pra quem edita no celular, tá bom? Então tem esse, essa intersecção aqui entre um vídeo e outro, clico, seleciono o efeito que eu quero. Tem algum vídeo mais? Espero eu, beijão pro cê. Ó, que maravilha. Espero eu, beijão pro cê. Tá bom? Espero eu, beijão pro cê. Espero eu, beijão pro cê. Oh, maravilha. Espero eu, beijão pro cê. Brincadeira da frente. Espero eu, beijão pro cê. Confirmou. Ah, quero mexer na velocidade. Espero eu, beijão pro cê. Aqui, ó. Pô, Júlio. Espero eu, beijão pro cê. Mas não foi cinco segundos a transição. Até a transição ela começa já um pouquinho antes, né? Não é toda a transição. Mas se um segundo ela começa um pouquinho antes, por aí vai. Mas é isso. Então, transição que eu acho que... Espero eu, beijão pro cê. Espero eu, beijão pro cê. Mas aí vai de projeto pra projeto. Você sabe que vale mais a pena pro projeto que você tá fazendo. Então é isso. Transição. Você já sabe fazer transição. Já tá feliz. Então, deixa o dedo no like aí. Se inscreve no canal. Dá uma olhadinha no outro vídeo que eu ensino como utilizar o InShot. Então não tinha essa ferramenta aqui de transição. Mas é só alegria, tá bom? Qualquer coisa, deixa um salve aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Dedo no like. Já falei? Dedo no like. Agora segue lá no Insta, tá bom? É nóis. Tamo junto.